Aí, filho da mãe, George falou pra ela! Sujou, sujou! Corre, Pennywise! Ah, ah, ah! Não me machuca, Arlequina, não me machuca! George viu a Arlequina na ilha no GTA V! Namoro? Eita galera, não sei, não sei Olá espectadores, brinque presente E hoje eu tô aqui com o Pennywise O palhaço dançarino, né galera? O palhaço que vocês tanto amam aí do canal, né? O palhaço vida longa, que vocês gostam bastante É que só faz merda no GTA É isso aí, eu tô aqui com ele hoje E a gente tá aqui nesse mercadinho, mano E tem esse maluco que ele tava querendo vender melão pra gente E vocês não sabem o que que ele tava falando Ele tava querendo vender o melão fazendo uma propaganda super obscena E eu não gostei dessa brincadeira Ele falou que tava vendendo os melões maiores do que a busanfa da Anitta Esse cara realmente, mano, ele tem sérios problemas Então, eu como sou o Pennywise, toma, seu maluco É isso galera, Pennywise, o palhaço dançarino Toma agora Eita Será que eu peguei pesado? O que que vocês acham? Comenta aí embaixo, velho Só sei que o Pennywise é louco E antes que a polícia chegue, a gente vai ter que ralar peito desse lugar, mano Vamos ralar peito Ai, caraca Tá, eu fiquei sabendo que o George... O George tá ali, o George tá ali, o George tá ali Ai, caramba Beleza, ainda bem que ele é meio cego e ele não me viu Tá, eu vou ter que arranjar alguma forma de subir aqui Porque eu fiquei sabendo que o George tá com uma crush nova, velho E eu quero... Como eu sou fofoqueiro E eu quero ter armas contra ele Eu vou ficar investigando o George Pra descobrir qual é essa pessoa Ah, ali tem um portãozinho O Pennywise é burro Aqui, ó Portãozinho aqui É isso mesmo, beleza Tem alguma forma de subir aqui Ah, tem Achei, beleza Essa lata de lixo aqui Ai, bugou tudo, mano Ferrou Era a única forma de eu subir Será que ainda dá? Acho que aqui Beleza Ai, caramba Agora eu tô ferrado Não tem como eu subir Tá, velho Acho que eu vou ter que ficar Vou ter que ficar por aqui, ó Tá, vou ficar nesse cantinho aqui Acho que... Acho que dá conta O que o George tá falando ali, mano? Ai, ai, ai Que raiva O cara tava aqui Ele vazou Eu só queria uma água com gás Ai, eu tava morrendo Quem gosta de água com gás? Ah Ai, ai, ai Bom De qualquer forma Eu preciso bolar um plano Pra poder Conquistar a minha crush Eu vou fumar, vou fumar Ah O que que eu faço? Será que eu mando Uma mensagem pra ela? Ah, não, 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 não Nenhuma garota gosta disso Não gosta Isso foi uma moda antiga Fazer uma carta de amor Falando assim Meu coração Bateu A partir do momento Que eu a vi Não Acho que é muito Muito na cara Não sei O que que eu faço? Meu amor Por tigela Não Horrível Horrível O que que eu faço? Ai, como eu queria alguém Pra pelo menos dar um conselho Digno pra mim Eu não sei Chega pra ela e fala E aí Sua gata Toma, George Seu otário George, é o seguinte É o seguinte George, chega aqui Chega aqui Olha Não, não Agora É o que? Você escutou tudo O que eu falei Escutei tudo 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 George E eu Inclusive Eu não escutei Eu escutei Eu filmei E já tá na nuvem Não adianta destruir meu celular Já era Me dá Não, não vou te dar nada Olha só, George Se liga Calma, calma Calma, George Se acalma Se acalma Eu sei muito bem Quem é a sua crush Você sabe disso Você me contou E tudo mais Certo? Então, tipo assim Eu vou fazer um trato com você, cara Ainda vai ficar ruim Nem pra mim E nem pra tu Tá ligado? É o seguinte Eu quero que você Faça uma investigação pra mim Aproveita que você é pequenininho E ágil E tudo mais Que... Oi, George George Bota o binóculo direito Bota o binóculo de novo O binóculo do maluco fica todo cagado, velho Ai, ai, George A tua cara é toda torta, mano Olha só Tu vai fazer o seguinte Olha só Tu vai fazer o seguinte Tu vai... Ir na ilha Em que a Arlequina mora Tá? Que ela comprou uma ilha e tal E tu vai investigar ela pra mim Porque eu tô achando Que ela tá com um pezinho Em coisa errada Ela tá fazendo coisas ilegais E de ilegal Nessa cidade Só pode ter eu Pennywise O palhaço dançarino Beleza? Então, ó Tu vai investigar a Arlequina E se ela estiver fazendo alguma coisa de errada Tu vai me mandar a mensagem E eu vou acabar com a raça dela Beleza, George? Quanto você me paga por isso? Nada Se você não fizer isso Eu vou e mando esse vídeo Pra sua crush Ah, não Ah, não Ah, não É isso aí Ô, velha Véia, velha Fala aí, velha O que você acha? Qual que é a melhor opção? Ah, a melhor opção é É realmente ele fazer o trabalho É, eu também acho isso aí Dane-se A opinião de vocês não importa Seus cretinos Toma Haha Ralou a cara, mulher Toma Haha George George? Nossa Parece até que ele já foi, mano Eita, moleque Tá rápido, hein Pô, até que fim Eu cheguei nesse lugar É bonito Mas é longe pra caramba Ah, já tô cansado Ainda bem que os caras ali Foram gente boa E me deram carona Olha Tinha até pão de ônibus Ih Se eu soubesse Poderia ter pego o ônibus Mas tá bom Melhor carona do que nada Eles acham que é perigoso Eita, nois O povo aqui bebe pra caramba, hein Por isso E esse cara aqui E aí, moço Beleza E aí, suave, meu cria Tava aqui na resenha Agora tô coçando a minha perna Te contar Você já ouviu falar De uma tal de Arlequina Arlequina? Ela é a mestra da ilha Ela é a dona desse lugar Ela deve tá ali Na rua da direita Ali de cima Ali, ó Se você quiser falar com ela Ah, beleza, então Ô, cara Obrigada, hein Nada, pô Tem três reais Tem três reais aí, não? Três? É Vixe, cara Meu Deus, hein Só pra eu comprar uma cachaça Ali na esquina, ali, mano Ah, tem carro não Valeu, valeu, moleque Moleque estranho, mano Tá bom Ele falou que é pra vir reto E virar direita Certo Nossa, que lugar A vida de Arlequina Tá sendo um torre nessa ilha Ai, meu Deus Que doideira Ai Eu não tô entendendo nada Ai, eu tô odiando esse lugar Eu tenho que ficar escondendo De todos os machos alfas Ah, ah Ah, ah Olha o esquina Quem que é você, moleque? Olha o som do seu tamanho Você é o invasor Nossa, mas você é muito bonita Ai, obrigada Olha ele No cabelo Mas você Você não acha que tá muito Você não acha que Com esse tamaninho Você tá muito precoce não De ficar elogiando A minha aparência visual Eu? Eu sou do tamanho Metabilidade de mais de 20 Ah, você já tem 20 anos Uau Então tá na flor da idade Né, neném Ai, ai, ai Ui Vem cá Tá vendo isso aqui Ah O que? Uma explosão doida Sim, isso aí foi uma obra do Coringa Ele quis fazer Só que aí o Batman chegou Estourou tudo E fica estourando Todo dia Olha como é que acontece Fica assim explodindo tudo Parecendo monte de pau Explodindo por aí É um bug temporal Sei lá Um loop infinito Que louco É alguma Alguma merda Que deu no espaço-tempo Como sempre, né Beleza Agora eu tenho meus negócios Pra resolver Eu tô trabalhando Com um esquema Ilegal Tá ligado Ilegal Hum Mas olha só, mulher Que não posso falar disso com você Você é muito nova aqui Ah Eu não tô nem aí Pra sua laia E eu não quero saber Quem você é Então me fala logo Por que você tá aqui Senão eu vou te bater Pera Eu achei você tão bonita Você quer namorar comigo É o que? Mas você tem 20 anos Micro anos, cara Não rola, não rola Você é muito novinho Sai fora Olha, olha Sai Não Eu queria queira Isso seria ilegal Perante a lei Eu não posso fazer Uma coisa dessa Ai, mas E eu quero um cara Musculoso Um cara forte Um cara grande Pra dar um beijo Bem gostoso O que? O que você falou? Eu sou musculoso Eu sou musculoso Não é não Você é barrigudo Eu sou musculoso Barrigudo Barriga de chopp Feio Feio Que raiva Tá, George Anda logo Fala o que você quer Olha só Eu consigo fazer isso Caraca Eu sou forte Ui Ui Gostou? Nossa senhora Nossa senhora Você acha que tá em forma Mas na verdade Eu tava aqui Por causa do penalize Ah, ok Ele queria fazer o que? Cheirar da sua vida Fazendo o que você tá fazendo Abaula Filho da mãe Eu nunca gostei daquele palhaço E olha só Que eu gosto bastante De palhaço Mas dele eu nunca gostei Valeu, George Muito obrigado Pela informação Beijinho na bochecha Agora você mereceu Eu vou lá agora Acabar com Ih, ele desmaiou De tanta felicidade Agora eu vou acabar com esse Pennywise Esse fajuto charlatão Ah, mas não faz sentido Ter ponto de ônibus Numa ilha Ah, que droga Realmente não faz nenhum sentido Isso, mano Que coisa louca Pennywise É você Pennywise Olha aqui Nossa voz tá um pouco diferente Ai, ai Ai, ai Ai, Alequina As cordas vocais Mas O que que Ai, ai O que que houve com as suas cordas vocais Alequina Ai, ai Estou com problemas Nas cordas vocais É Por causa dessa ilha E outras coisas Estão acontecendo Mas Você mandou o George Bisbiotar O que eu ando apontado Ai Filho da mãe George falou pra ela Sujou, sujou Corre Pennywise Não me machuca Alequina Não me machuca Ai, 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 ai Tchau, tchau.